Jotinha de fundações, com moral, banda top 7, a mais romântica Que o sol da manhã te dissolvar, seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar, sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem, sempre faz de quando eu namora Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sou linda tão louca, minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina, me beija na boca Minha mulher é menina, me ensina a ser vida louca Ter olho piscina, me afoga e faz boca a boca Renova minha rima, vem de gafo que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar, vilão particular? Se eu subo nesse palco aqui, foi Deus que me criou assim E o João Lafortes vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou um rei cigano, não adianta Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto É... Sei que cê me quer também Na ilha ou a gostosa Posso te ligar, meu bem O que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo, depois de você Os outros são outros Se tá fodido, vamos fazer amor Cantar um arrocha antigo Me beija na boca Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Banda top 7 A mais romântica Toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem e querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou em busca dos meus sonhos Eu tô nas mãos de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem e querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou em busca dos meus sonhos Eu tô nas mãos de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Banda top 7 A paz romântica Não amou para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Manda top 7 A paz romântica Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Manda top 7 A paz romântica Olha em mim Me diz o que vê Não, eu não estou Não, eu não estou Tão satisfeito Não é como diz Não vou ser feliz Com o nosso fim Não vai ser tão fácil assim Me deseja boa sorte Diz que sou especial Que vou encontrar alguém Que me queira coisa e tal Comprei seu perfume Pra lembrar do seu cheiro Chorei por você Aqui em meu travesseiro Pra sentir sua presença Cheia aquele ursinho Jogado No canto do quarto Relia as mensagens Diz aqui em meu celular O último te amo Fiz questão de guardar Como a cidade Que você se foi Não dá Como a cidade Que você se foi Não dá Como a cidade Que você se foi Me deseja boa sorte Diz que sou especial Que vou encontrar alguém Que me queira coisa e tal Comprei seu perfume Pra lembrar do seu cheiro Chorei por você Aqui em meu travesseiro Pra sentir sua presença Cheia aquele ursinho Jogado No canto do quarto Relia as mensagens Aqui em meu celular O último te amo Fiz questão de guardar Como a cidade Que você se foi Não dá Como a cidade Que você se foi Não dá Como a cidade Que você se foi No fundo do espelho No fundo do espelho Onde você se vê A uma criança Brincando de se esconder Seus olhos vermelhos Não vão jamais apagar Aquela esperança Aquela esperança Que ela tem no olhar Solte a menina Que ainda existe em você Sorria pra vida E recomece a viver E recomece a viver Tem tudo pra ser feliz Você pode cantar Como esse pássaro Você pode brilhar Como esse sol Você pode voar Livre no espaço Ou ficar presa no chão E sempre só E sempre só Vem da top 7 A mais romântica Solte a menina Que ainda existe em você Sorria pra vida E recomece a viver Você pode cantar Você pode cantar Como esse pássaro Você pode brilhar Como esse sol Você pode voar Livre no espaço Ou ficar presa no chão E sempre só E sempre só E sempre só Manda top 7 A mais romântica Inventa que fiquei doente E a gente precisa se distanciar Inventa que é só uns dias Diz pros seus pais Que você não tá voltando Pra morar Fala pros seus seguidores Que não tá postando nada Porque tá corrido Só não fala Que terminou comigo Espera ao menos arrumar Outra pessoa E empatar com você E antes de oficializar Me dê uma chance Pra me defender Pelo menos deixa eu mentir Pra essa cidade inteira Que foi eu quem terminei Pelo menos deixa eu sair Por cima Pra você não faz diferença Se sorri ou se chorei Porque não vai ser nada fácil Te perder E ainda sair por baixo Manda top 7 Manda top 7 A mais romântica E antes De oficializar Me dê uma chance Pra me defender Pelo menos deixa eu mentir Pra essa cidade inteira Pra essa cidade inteira Que foi eu quem terminei Pelo menos deixa eu sair Por cima Pra você não faz diferença Se sorri ou se chorei Se sorri ou se chorei Porque não vai ser nada fácil Te perder E ainda sair por baixo Manda top 7 A mais romântica A mais romântica Ah Tem coisas que não dá Pra passar batido E ser esquecido assim Pois é Talvez eu seja uma pessoa qualquer Que durou mais que o combinado Nesse seu jogo Tão fechado Fiquei mal Mas de qualquer forma Isso foi um sinal E você me fala Que tudo é normal Me pede desculpa Não foi sua culpa Tá tudo legal Pois é O tempo que cura Ele tá demorando Saudade idiota Só vai aumentando Deus me ajuda Que eu tô pirando Eu tô pirando Seu número de celular É fácil apagar As coisas que me deu Também posso quebrar Mas dentro do meu coração Tem foto sua Tem saudade sua Espalhado por todo lugar Banca Top 7 A mais romântica Fiquei mal Fiquei mal Mas de qualquer forma Isso foi um sinal E você me fala Que tudo é normal Me pede desculpa Não foi sua culpa Tá tudo legal Pois é O tempo que cura Ele tá demorando Saudade idiota A sua rota Só vai aumentando Deus me ajuda Que eu tô pirando Eu tô pirando Seu número de celular É fácil apagar As coisas que me deu Também posso quebrar Mas dentro do meu coração Tem foto sua Tem saudade sua Espalhado por todo lugar Seu número do celular É fácil apagar As coisas que me deu Também posso quebrar Mas dentro do meu coração Tem foto sua Tem saudade sua Espalhado por todo lugar No fundo do espelho Onde você se vê Há uma criança Brincando de se esconder Seus olhos vermelhos Seus olhos vermelhos Não vão jamais apagar Aquela esperança Que ela tem no olhar Solte a menina Que ainda existe em você Sorria pra vida Sorria pra vida E recomece a viver A sua história tão bela E não existe outro igual Você na sua novela É a atriz principal Por coisa tão pouca Você não vai desistir Ainda é tão moça Tem tudo pra ser feliz Você pode cantar Como esse pássaro Você pode brilhar Como esse sol Você pode voar Livre no espaço Ou ficar presa no chão E sempre só E sempre só E sempre só Renda top 7 A mais correntinha Solte a menina Que ainda existe em você Sorria pra vida E recomece a viver Você pode cantar Como esse pássaro Você pode brilhar Como esse sol Você pode voar Livre no espaço Ou ficar presa no chão E sempre só E sempre só E sempre só Uma lágrima caiu No travesseiro E eu senti De repente Um vazio Levantei E quando olhei Em frente à porta Era você Quase não acreditei Entre amor me abraçar Não aguentava mais esperar Será Você voltar Você voltar Olha a sua volta Olha a sua volta Tudo irça no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Uma lágrima caiu No travesseiro No travesseiro E eu senti De repente Um vazio Levantei E quando olhei Em frente à porta Era você Quase não acreditei Quase não acreditei Entre amor me abraçar Entre amor me abraçar Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua volta Olha a sua volta Tudo irça no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Só você Entre amor Banda top 7 A mais comum de cá Eu sou assim Nunca soube Recitar poesia Não sei Palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior Tesouro Eu te dei Só quero Teu amor E mais nada Você precisa entender É que Eu não sei dizer Só sei que eu te amo E mais as lois Sozinha é teu nome que eu chamo Baby Eu te amo demais só se eu te amo te amo só sei que eu te amo demais as lois sozinha é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais só se eu te amo te amo Te amo demais, como eu te amo Eu sou assim, nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor, não sou sedutor Não sei fingir, nem poderia Eu não tenho ouro e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As nós sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Só sei dizer, te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As nós sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Só sei dizer, te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais A solidão me consome Minha saudade tem nome Meus pensamentos voando distante Com minha pequena Com minha pequena Com minha pequena Hoje acordei com a solidão Batendo bem forte Batendo bem forte A porta do meu coração Sua falta, sua ausência Me maltrata demais Demais Pegou pesado Feijou o sujo O seu amor não passa de um amor vagabundo Pegou pesado Feijou o sujo O seu amor não passa de um amor vagabundo O seu amor não passa de um amor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto